E olha, Casa Grande, muita gente vai pegar o carro pra curtir esse feriado, mas tem uma galera que também vai pegar ali avião e ônibus pra aproveitar esse feriado de Corpus Christi. E essas pessoas têm que ficar atentos com as malas. Por isso, nós preparamos uma reportagem que explica o que a gente precisa fazer pra evitar que a nossa bagagem seja extraviada e danificada durante o trajeto. Vamos acompanhar. Rafael achava que a viagem em família e a lua de mel seriam tranquilas, sem nenhum imprevisto. Mas nas duas vezes ele foi surpreendido. As bagagens foram extraviadas e danificadas no aeroporto. Situação que além de gerar transtorno, trouxe prejuízos para o engenheiro. Tinha um fiscal na hora no guichê, ele também fez a vistoria da mala, realmente constatou que ela estava danificada. E depois de umas duas semanas, eles entraram em contato comigo via e-mail e também me disponibilizaram o valor da mala, que na época eu acho que era R$ 341,00 pra esse transtorno, pra pagar. Que eram duas malas que estavam com avarias. Eu aceitei o valor, porém também não foi depositado na minha conta. A dona Maria também teve a mesma experiência há pouco tempo, mas na rodoviária. Eu fui quase a última a descer, quando eu desci a minha mala não estava lá. Era outro tipo de mala. Aí eu mostrei o ticket, né? E não estava. Fazer uma boa viagem e chegar ao destino com as malas em perfeitas condições é o que todo mundo espera. Por isso, alguns passageiros já procuram medidas de segurança. Só por precaução. Essa daqui eu levo lá dentro comigo e também na hora que eles dão a coisinha eu marco, observo bem a numeração e a cor da mala. Eu ponho sempre cadeado. Sempre faço um reforço com alguma fita, quando não, eu a embalo. E as coisas de valor eu sempre conservo comigo. Se a bagagem se perder pelo caminho ou se ela for danificada, o PROCON orienta primeiro a procurar a empresa responsável pelo serviço. Depois disso, se nada for resolvido, aí sim uma reclamação pode ser feita no órgão de proteção ao consumidor. Outras orientações são guardar devidamente as etiquetas de identificação e ter os objetos mais valiosos sempre por perto. É importante guardar esses comprovantes e logo após o consumidor observar que houve um dano à sua bagagem, ele deve imediatamente procurar a empresa e comunicar. E de preferência documentar isso para que ele seja resguardado na eventual ação judicial. É sempre importante, inclusive, fotografar a mala estar em que ela ficou antes de fazer qualquer tipo de acordo para você ter aí uma prova documental, além das outras que o advogado falou para a gente.